Não seria mais indicada para estarmos a falar de infraestrutura como um serviço, está bem? Mas a ideia aqui é o quê? Todos estes serviços, vamos falar sobre o App Service, Traffic Manager, CDN, SQL Database, está bem? Vamos falar aqui um bocadinho, obviamente não vamos conseguir entrar a fazer um deep dive em cada um dos serviços, está bem? Mas a ideia é para nós percebermos um pouco como é que eu consigo criar basicamente em Platform as a Service, criar uma plataforma que me sirva para não só ter aquela aplicação pequenina, está bem? Tipo, por exemplo, sei lá, uma página de uma pequena empresa ou uma coisa qualquer, não, mas mesmo uma aplicação, estamos a falar em termos globais, está bem? Isto vem tudo de uma operadora de telecomunicações que eu vos não posso dizer o nome, está bem? Mas começa por uma letra bastante interessante para quem tem um nome espetacular, como Tiago, está bem? E depois é mobile a seguir, está bem? Ok? Mas eu não vos posso dizer o nome dessa empresa, está bem? Eles têm uma aplicação que é a aplicação de... Que vergonha! O que eu fiz aqui? A de loyalty. É tipo os pontos, para não haver ideia. Vocês te faturam, têm pontos e tal, depois chegam lá, tiram pontos e tal. E isto é uma aplicação que é global. Ou seja, é para todas as operadoras locais de cada país onde eles têm atuação. Eles têm atuação, vamos dizer assim, nos quantos países, está bem? Isto envolve desde multilinguas, geografia, etc. Mas há uma parte comum da aplicação, como vocês devem imaginar, está bem? Que é igual para todos eles. O cálculo dos pontos, etc. E isto está a funcionar, ok? Não é só com isto. Também ainda tem um bocadinho de Cosmos DB lá pelo meio. Tem algumas componentes que ainda estão em infraestrutura como um serviço. Mas a grande maioria das coisas já está em plataforma as a service, está bem? Eu estou falando um bocadinho sobre a Azure, ok? E o porquê deu, para ser honesto, adorar trabalhar com o cloud e mais especificamente com a Azure. A Azure, neste momento, é o segundo maior provider de cloud, está bem? O primeiro, como todos sabem, e eu sou bastante claro nestas coisas, é a AWS, está bem? Da Amazon. Temos também 42 regiões, neste momento, em Azure. O que é, sem dúvida, mais do que qualquer outro cloud provider tem. Para vocês terem uma noção, o AWS, neste momento, eu acho que está com 15 ou 18 regiões, está bem? Acho que é 15 e estão 13 em construção, está bem? Portanto, vamos dizer 18. Aquelas 42 que estão ali, também são algumas que ainda não estão abertas ao público, está bem? Portanto, também, para sermos justos, temos de pôr os 18. Há países, por exemplo, que a Amazon só agora é que decidiu ir. Eu trabalho muito, por exemplo, para o mercado britânico, é um dos meus grandes mercados. E, por exemplo, lá está-se a ver um shift enorme de pessoas a irem para a Azure, está bem? Simplesmente pelo facto de a Amazon não ter, está bem, data centers dentro do Reino Unido. Neste momento já vai ter, está bem? Pronto, então agora, está-se a ver muitos projetos de alguns clientes. Deixa lá ver isto e depois vamos tomar uma decisão, está bem? A questão é muito isto. Nos mercados europeus grandes, a Azure está em todos os países, já, está bem? Temos do Reino Unido com dois data centers, temos França com dois data centers.